O caso de hoje é sobre um homem que teve o seu destino interrompido em circunstâncias misteriosas. Uma história que se tornou um marco de toda uma região e ainda hoje levanta questões sobre o que realmente aconteceu. Esse roteiro é baseado em artigos sobre o mesmo assunto. Desde já pedimos que você deixe um comentário e o seu like para que o YouTube entenda que você interagiu com o conteúdo e que esse vídeo é relevante para você. Hoje vamos falar sobre o caso Rodney Marx. Ao longo de anos ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar. São lendas e mistérios. O caso de Rodney é dito ainda hoje como possivelmente o primeiro caso de assassinato ocorrido na Antártida. Mais especificamente na Estação Americana Amundsen-Scott. Localizada no Polo Sul, no meio do continente gelado. Onde a noite dura seis meses e o dia os outros seis meses durante o ano. Antes é preciso entender como funciona a Estação Amundsen-Scott. Ela é uma homenagem a dois exploradores americanos, Howard Amundsen e Robert F. Scott, que conseguiram chegar no Polo Sul nos anos de 1911 e 1912. Na verdade, eles foram os primeiros humanos a chegarem naquele ponto da Antártida. O local é tido como um dos mais ríspidos e difíceis para a sobrevivência de qualquer tipo de vida terrestre. Principalmente pelas temperaturas extremas. Chegando a variar de 2,5 graus no dia mais quente e 61,1 negativos no dia mais frio. A maioria das estações de pesquisa ficam no litoral da Antártida. Mas essa estação foi construída no centro do Polo Sul e é a única que está fora do litoral. Há inclusive uma estação brasileira que também fica no litoral. Caso alguém viaje para aquele lugar e tenha vontade de conhecer a estação, é necessário ter em mente que se deve ir na época considerada verão. Pois no inverno a estação fica basicamente fechada com as pessoas que estiverem lá dentro por 6 meses inteiros. Sem exceção. Mesmo que você tenha risco de vida, não tem maneira de retirar uma pessoa ou socorrer alguém durante esse período. Por ser muito frio, muito escuro e de difícil acesso até mesmo para um helicóptero ou avião. Falando agora sobre o foco da história, Rodney David Marks, ele nasceu em 13 de março de 1968 na cidade de Dillon, em Vitória, na Austrália. Ele era um garoto muito inteligente e brilhante é uma palavra que os colegas costumavam usar para descrevê-lo. A sua aptidão para a ciência era óbvia desde criança, quando ele conseguiu uma bolsa de estudos em uma prestigiosa escola particular na sua cidade natal. Ele passava o seu tempo livre quando jovem surfando e torcendo pelo seu time de futebol australiano local. Ele cursou astronomia na Universidade de Melbourne e um PhD em física logo se seguiu. Assim como várias bolsas de alto nível e cargos de pesquisa com universidades australianas e americanas. Enquanto isso, a música também se tornou grande parte da sua vida. Ele teve uma banda de rock chamada Changelings. Em 1993, aos 24 anos, o Rodney procurou um dos seus professores em busca de um doutorado e soube de um estudo no Polo Sul sendo realizado em colaboração com a Universidade de Nice. Alguns meses depois, ele tornou-se então fluente em francês e um ano e meio depois esteve no Polo Sul pela primeira vez. Era um período de duas semanas. A especialidade do Marx era radioastronomia, um método altamente preciso de ver o cosmos que se baseia na captura das ondas de rádio que os objetos no espaço transmitem. A Antártida tem as condições ideais para os telescópios utilizados que funcionam melhor na estabilidade de uma atmosfera muito fria. Em 1997, ele teve a sua primeira temporada de inverno na Antártida. Uma experiência que ele gostou tanto que se inscreveu novamente dois anos depois, de 1999 a 2000, pois para poder permanecer na estação é preciso ter autorização e informar qual período você vai ficar. Durante os anos de 97 e 98, o Rodney trabalhou no projeto do Telescópio Antártico Submilímetro e o Observatório Remoto. Ele era membro do Centro de Pesquisadores de Astrofísica da Antártica e trabalhava para o Instituto Astrofísico Smithsonian. O Rodney era descrito lá como uma pessoa de humor seco que às vezes falava as coisas de maneira que quem não o conhecia bem acabava interpretando mal. Por diversas vezes ele tinha que consertar um mal-entendido para evitar maiores problemas. O Rodney também sofria da síndrome de Tourette, que é quando a pessoa tem alguns impulsos involuntários e acaba falando palavrões, xingamentos a qualquer momento do dia e para tentar mascarar isso ele bebia muito, se tornando assim um alcoólatra. A base onde ele ficava tinha um bar local chamado Ninth South, o único local onde realmente era possível que os integrantes da base conseguissem relaxar e esquecer um pouco o quanto estavam isolados do restante do mundo. É dito que o Rodney passava muito tempo nesse bar, a maioria bebendo, mas ele também gostava de tocar guitarra e cantar enquanto estava lá. E foi assim que ele se aproximou de Sonia Walter, uma mulher de 33 anos que tocava baixo. Os dois se deram muito bem e se apaixonaram começando ali um namoro. A vontade de ficarem juntos era tanta que a Sonia que deveria sair da estação em breve se candidatou para ficar mais tempo na estação durante todo o inverno. No dia 11 de maio de 2000, uma quinta-feira, o Rodney sentiu que havia algo errado com ele. Por volta das seis e meia, ele e Sonia chegaram à cozinha, onde ele comeu uma refeição leve e bebeu uma lata de cerveja. Ele mencionou para ela que não estava se sentindo bem e que estava tendo problemas para enxergar claramente. Às nove e meia, ele se retirou para o quarto que eles dividiam e se deitou. A temperatura naquele dia estava por volta de 60 graus negativos e antes de dormir ele começou a ter dificuldade para respirar, mas imaginou que era por conta das baixíssimas temperaturas e decidiu então dormir. Imaginando assim que quando acordasse se sentiria melhor. Horas depois, o Rodney acordou vomitando sangue e assim ele se preocupou e procurou o médico da estação, chamado Robert Thompson, por três vezes ao longo do dia conforme os sintomas foram piorando. A dor começou a se espalhar pelo corpo, na barriga, ele tossia sangue, ele sentia uma forte sensibilidade nos olhos e usava até óculos escuros mesmo que o sol não estivesse aparecendo já que era inverno. Não havia nenhuma condição médica que o Dr. Robert pudesse pensar que explicasse o que estava acontecendo com o Rodney. Na ocasião, a única ligação do médico com o mundo exterior era uma conexão com a internet e um telefone via satélite e ambos estavam inativos no momento devido à posição da base na parte inferior do planeta que fazia com que ela perdesse o sinal durante grande parte do dia. O médico passou horas tentando obter um diagnóstico tendo como possibilidade a abstinência de álcool e até mesmo ansiedade, coisas que o próprio Rodney descartou, mas logo depois de começar a hiperventilar, o médico lhe aplicou uma injeção de antipsicóticos e ele melhorou quase que imediatamente, mas minutos depois ele teve uma parada cardíaca. Uma equipe fez os procedimentos para tentar revivê-lo por 45 minutos, mas não tiveram sucesso e Rodney foi declarado morto às 18h45 do dia 12 de maio do ano 2000. O médico da estação disse que provavelmente ele teria morrido de causas naturais e como ele não tinha autorização para fazer uma autópsia e saber exatamente o que tinha acontecido, o corpo de Rodney foi colocado em um depósito e teriam que esperar até outubro ou novembro, que é quando terminaria o inverno, para um transporte vir retirar o corpo e o levar para uma autópsia. O Rodney tinha 32 anos quando morreu e isso acabou sendo notícia em diversos portais. O corpo do Rodney ficou mantido no depósito então por 50 dias e no dia 3 de julho, seus amigos e colegas da estação decidiram fazer um funeral, já que ele era um observador de estrelas. Eles acharam então que era mais do que justo que Rodney ficasse ali embaixo das estrelas. Mesmo estando na escuridão do inverno, a equipe buscou o material e fizeram um caixão. A Sônia fez uma placa com uma incrustação de latão da constelação favorita do Rodney e ele foi enterrado no mastro do centro de pesquisa até que seu corpo pudesse ser retirado. No dia 30 de outubro do ano 2000, um avião veio buscá-lo e levaram-o para a cidade de Christchurch, na Nova Zelândia. O Dr. Marty Shannins foi responsável por fazer a autópsia e percebeu então que ele não tinha morrido de causas naturais. Foram encontrados cerca de 150 ml de metanol no seu corpo. O metanol é um produto químico utilizado para limpar os produtos científicos da estação. Ele é incolor, com um sabor adocicado, mas extremamente tóxico. Mesmo que tomados em pequenas quantidades, ele é fatal. A partir desse momento, foram levantadas suspeitas sobre a morte. Primeiramente, levantou-se que o Rodney teria tentado tirar a própria vida, mas isso foi reanalisado e viram que ele não tinha motivos para fazer isso. Ele já sabia como era viver na estação, já tinha passado um ano inteiro lá e gostava muito do que fazia. Ele já sabia o que iria enfrentar na Antártida. Ele estava fazendo diversas pesquisas importantes e estava bastante motivado com isso, estava namorando com uma moça com quem ele pretendia se casar, a Sonia, e ele também tinha procurado médico diversas vezes para tratar os sintomas. E entende-se que se ele tivesse intenção de fazer mal para si mesmo, ele não teria saído nem do quarto para evitar ser socorrido. Houve um grande dilema, além de Rodney, havia mais 48 pessoas na estação e entre todos poderia então estar um possível criminoso. A Antártida é regida por um tratado de 54 países, que consiste em não haver exploração do local. Não se pode ter militares ou algo parecido por lá. Basicamente o local é um ponto de paz entre todos os países que estão envolvidos para que sejam feitas somente pesquisas científicas e nada mais além disso. Algumas partes foram divididas entre os países ainda para pesquisas, então existem áreas que são reivindicadas pelos seus países e o que acontece nesse local é de responsabilidade do governo que tem a posse daquelas terras, já que a Antártida em si não tem um governo próprio. A base onde tudo aconteceu, a Montscott, apesar de ser uma base americana, estava em uma região neozelandesa e o Rodney é australiano, sendo assim quem iria investigar um possível crime? A Nova Zelândia tomou frente da situação e se propôs a solucionar o caso, mas eles não imaginavam que ia ser uma coisa tão difícil de se fazer. O detetive que assumiu o caso em 2000 foi Grant Yormalt e ele levantou quatro causas possíveis para a morte de Rodney. A primeira é que Rodney teria ingerido metanol de maneira acidental. O espaço de trabalho dele era conhecido por ser bagunçado, garrafas de agentes de laboratório como metanol e etanol muitas vezes estavam espalhadas ao lado de uma dúzia de garrafas de bebida alcoólica, no caso o metanol estaria próximo a ele, dentro de algum copo ou frasco e ele acabou tomando acidentalmente enquanto estava distraído e não percebeu em nenhum momento o que ele havia feito, visto que ele não procurou ajuda de imediato, somente quando os sintomas começaram e mesmo assim ele não disse que poderia ter ingerido metanol acidentalmente. A segunda teoria levantada é que o Mark teria bebido por recreação, como ele sempre bebia para mascarar a síndrome de Tourette, ele imaginou que era uma pessoa muito forte que aguentava beber bebidas de alto teor alcoólico e que aguentaria tomar o metanol pensando que seria a mesma coisa. Mas contrariando essas duas teorias quem o conhece diz que Rodney sabia o quão letal o metanol era e que ingerir mesmo que uma pequena quantidade poderia ser fatal. A terceira teoria é que Mark bebeu propositalmente sabendo que podia causar sua morte, mas como já dito antes, essa não faz muito sentido visto que ele procurou ajuda médica diversas vezes e também ficou 36 horas sofrendo fortes dores em todo o corpo, além da cegueira, vômitos e se ele tivesse se arrependido ele teria falado para alguém para tentar ajudar e ele sobreviver. A quarta teoria é que alguém teria envenenado a bebida de Rodney. Como ele estava sempre com um copo na mão e o metanol não tem cheiro, não tem coloração e tem um gosto adocicado, seria muito fácil mascarar essa substância no meio de algum drink. O detetive então solicitou a lista com os nomes e os dados das pessoas que estavam com ele na estação de pesquisa que no total eram 49 pessoas além do Rodney. Mas os Estados Unidos não quis informar, eles não aceitaram passar nenhum dado, então o detetive teve que recorrer a pesquisas na internet na tentativa de achar alguma coisa sobre essas pessoas. Quando as outras 49 pessoas saíram da estação de pesquisa, que trocava de integrantes a cada 12 meses, já se sabia que o Rodney poderia ter sido assassinado, mas mesmo assim o avião buscou essas 49 pessoas e liberou para que cada um seguisse o seu caminho sem nem ao menos prestar qualquer esclarecimento sobre o que poderia ter acontecido. Inclusive foi levantado que dentro da estação havia um aparelho para analisar o sangue e que se o médico responsável pela estação tivesse pego o sangue do Rodney e analisado, ele teria visto o que estava acontecendo, mas o médico alegou que o equipamento não tinha bateria e não estava calibrado e que demoraria de 8 a 12 horas só para ligar a máquina. Como a agência governamental dos Estados Unidos não quis fornecer o nome dos americanos que estavam a bordo da estação, o detetive resolveu fazer um questionário, uma espécie de interrogatório para ajudar a desvendar o que aconteceu naquele dia, porém das 49 pessoas, somente 13 responderam, acredita-se que eles tinham ficado com medo de talvez perderem os seus investimentos nas pesquisas que tinham, que o governo financiava e também a própria agência disse que não era obrigatório eles responderem, o que dificultou mais ainda já pensar que dos 13 questionários recebidos não havia nenhuma pista ou informação que ajudasse a dar uma nova luz para o caso. Em 2007 houve uma nova investigação sobre o caso e surgiu a informação de que o Rodney teria marcas de agulhas nos seus braços, mas que a análise feita no seu corpo não constou nenhuma droga. Eles também divulgaram, lembrando que quem estava conduzindo tudo era Nova Zelândia, que os Estados Unidos haviam feito sua própria investigação sobre essa história, mas que negou a compartilhar qualquer informação descoberta, sendo impossível dizer até que ponto foi feita essa investigação e para qual finalidade. No ano de 2008 as autoridades neozelandesas informaram que o caso estaria parado por falta de cooperação dos Estados Unidos em passar informações, já que mesmo depois de tanto tempo eles não conseguiam nem ao menos saber quais eram os nomes dos americanos que estavam com Mark na estação. A única coisa que eles tinham era a autópsia feita pelo médico legista quando recebeu o corpo do Rodney quase seis meses depois da sua morte e que mesmo estando muito bem conservado no gelo, alguma pista pode ter sido perdida. A família se pronunciou no mesmo ano de 2008 afirmando que eles nunca souberam exatamente como ocorreu o envenenamento do filho, pois eles sabiam que as pessoas que poderiam ajudar a solucionar esse mistério não estavam dispostas a ajudar. Em 2009 ocorreu uma grande reviravolta, os americanos nunca tinham revelado para Nova Zelândia o que haviam descoberto com as pesquisas que eles mesmos haviam feito, mas um jornalista teve acesso a esses documentos, eles revelavam o consumo excessivo de álcool e drogas dentro da estação por todos os integrantes. Após esse evento foram criadas diversas regras para serem cumpridas quando houve algum tipo de morte suspeita ou assassinato dentro de outras estações com a finalidade de evitar problemas diplomáticos entre os países e solucionar o mais breve possível as situações. Os agentes dos Estados Unidos reclamaram que o detetive Grant Yormalt estava muito insistente em fazer as investigações para saber o que teria acontecido com Rodney e para eles não fazia sentido já ter passado tanto tempo e ainda existir persistência da parte desse investigador nesse caso. Até hoje o inquérito sobre um possível envenenamento ou primeiro assassinato que aconteceu no Polo do Sul está em aberto, parado, mas ainda aberto. A lista com os nomes dos pesquisadores presentes na estação com Rodney no ano de 2000 e o que aconteceu realmente com ele causando a sua morte ainda permanece um verdadeiro mistério. Comente se você já conhecia essa história e se sabe outros detalhes que eu acabei não comentando aqui e pode sugerir outros temas para trazermos ao canal. Agora no final veremos os nomes dos apoiadores nível perito, obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais. E aí E aí E aí E aí